Olha só essa jovem, dá uma olhada, veja Mata a charada É de verdade Bem, quem sabe inglês já matou a charada, né? Como todos da minha equipe aqui Cazum, se perguntar o que é book, não sabe O Vera, se falar good morning, tá preso Né? O sorriso, só sabe rir E cantar as meninas do terminal Falar que trabalha com o crachá da Record Pra mostrar que trabalha na Record É, tá? E fala que é diretor aí, eu já fiquei sabendo Que fala que é diretor, o que você faz? Sou diretor do bando, você não é diretor Eu vou mostrar que você não é diretor nada É contra a regra, tá? E as meninas, as meninas, nossa Não, nós vamos ter um projeto Não vai ter mais programa nenhum Nada, o que tem tá na grade, tá? Tá bom demais? Você vai ser preso Bem, voltamos Olha a perna da menina lá Mas o assunto é sério, gente Falando sério Essa jovem que você tá vendo aí Ela é americana Gente, ela sobreviveu A um câncer raro Ela precisou remover Parte da pélvis E por isso que ela consegue girar Uma perna em 180 graus Hoje, dois anos depois do diagnóstico Graças a Deus, ela tá livre da doença Entendeu? E após uma longa e dolorosa fisioterapia Ela já consegue andar normalmente Você entendeu? Vou explicar Fizeram uma cirurgia por causa do câncer E é por isso que a perna consegue É interessante, né? Histórias aí da vida Olha lá Olha lá